Mulher mata marido a facadas no distrito de Conselvã, em Aripuanã do Norte, em Mato Grosso. Marcelo Guedes tem as informações na tela. O caso de violência doméstica acabou resultando num homicídio. De acordo com as informações aqui da Polícia Militar, do Comando Regional 8, marido e mulher discutiam no distrito de Conselvã, que fica localizado a cerca de 80 quilômetros da sede do município de Aripuanã, e nesta madrugada acabou pela mulher atingindo o marido e tirando a sua vida com um golpe de faca. Ainda são poucas as informações, informações preliminares. Nesse momento a Guaranição está confeccionando o boletim de ocorrência. Ainda está em andamento, pode ser assim, até se concluir os procedimentos. Mas as primeiras informações dão conta que é uma briga envolvendo um casal. Esse casal entrou em guias de fato, literalmente, com uso de arma branca. No caso, o marido tentou agredir a companheira com facão, e a mesma revidou também com outro material, que era uma faca, material cortante, e esse companheiro veio a óbito. A Guaranição foi assonada hoje em torno de pouco antes das 7 da manhã, em torno de 6,5 anos, fez até o local onde encontrou o corpo da vítima, no caso, que era o homem, já em óbito. Pelo que parecia, essa briga, a gente acredita que já tenha ocorrido algumas horas antes, mas só um trabalho agora detalhado com o atendimento da perícia, e esse exame técnico vai poder esclarecer maiores fatos sobre esse homicídio. Mas, infelizmente, mais um crime que acontece. Esse período de pandemia, inicialmente, estávamos com uma certa estabilidade, né, nesses índices criminais, mas, infelizmente, no último fim de semana e ontem, o feriado, tivemos alguns fatos aí de maior gravidade registrada. E esse é um deles. Alguém foi preso, comandante? Não, ainda não, né, tudo indica a esposa, né, que seria a suspeita à altura do crime, está furagida, e, nesse momento, ainda encontra-se em andamento algumas providências, e acreditamos que, ao longo do dia, tenhamos mais informações, mais detalhes aí, de repente, da localização dessa suspeita, ou talvez até ela ser presente, enfim, né, ainda são informações preliminares aí, que, durante o dia, acredito que teremos mais detalhes sobre o caso, até porque ele ocorreu em Conselvã, que é um distrito de Aripuanã, né, não tinha mencionado aqui antes, é uma distância aí de 80 quilômetros da sede do município, então, até o acionamento, a polícia civil, verificar se a perícia técnica vai deslocar até o local, se tem uma equipe, é todo um trabalho aí de... que a logística, infelizmente, atrapalha as dificuldades, então, ao longo do dia, acredito que conseguimos ter mais informações aí, mais detalhes, mais informações mais precisas. E aí Obrigado.